Boa noite, pessoal. Silêncio, que agora a gente vai mostrar uma coisa. Arthur, mostra aí. Esse aqui é o nosso neurodisfertador e a gente vai acessar ele com o irmão que está dormindo. Não, não mexe nele. Deixa eu ver se ele está dormindo. Está dormindo. Opa! Mostra aqui o bicho. 5, 4, 3, 2, 1. Alguns problemas técnicos, o show voltará em 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Acordou. Também com um barulho desse, né, André? Quem não acorda? E é assim que você acorda o seu irmão dormindo.